Homem é perseguido e morto a tiros na Vila Irmã Dulce. Ele estava em uma rua quando os criminosos o abordaram. Atiraram contra ele. Só que eu vou chamar o repórter Francisco Filho pra poder explicar pra gente sobre esse crime que aconteceu na Vila Irmã Dulce, aqui em Teresina. Vamos conferir. Imagem na tela. Vamos lá. Um homem identificado como Francisco de Assis Marques foi morto aqui no bairro Vila Irmã Dulce, na zona sul de Teresina. A polícia nesse exato momento fazendo aqui todo o trabalho da perícia e remoção do corpo. Ele estava andando nessa calçada aqui quando foi surpreendido pelos criminosos. Aqui, o pastor vai mostrar as marcas de tiro. Tem um aqui, tem outro aqui, outra marca de tiro nessas paredes. E aqui, olha só, o pastor vai mostrar? É uma espécie de lanchonete do outro lado. E isso mostra o tamanho da crueldade desses criminosos, que mesmo sendo um local onde as pessoas estavam realizando lanches, não dispensaram o corpo do Francisco sendo levado pelo carro do Instituto de Medicina Legal. Ali, a gente observa a mulher dele chorando muito. Ali é um sobrinho, a irmã dele também chegando aqui, querendo saber de todos os detalhes. Clima realmente de muita comoção aqui, dos familiares chegando, vendo o corpo do Sr. Francisco. Nós colhemos algumas informações e o Sr. Francisco, que morreu aqui nesse local aqui, foi atingido com três tiros de arma de fogo, de pistola, não se sabe, de ponto 40 ou 380. A polícia está trabalhando com várias linhas de investigação, porque tudo indica que foi um acerto de contas. Já que o Sr. Francisco, no passado, ele respondeu pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Esteve preso e estava em liberdade. Mas também há essa questão de ele possivelmente estar foragido da justiça. O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro Sacina, Zona Sul de Terezina. Será periciado e agora cabe à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa investigar mais homicídios. Desta vez, aqui na Rua Plataforma, no bairro Vila Irmã Dulce, na Zona Sul de Terezina.